Bora dar um passeio comigo hoje? Bom, gente, não é muito bem um passeio não, né? Tem que sair de casa pra fazer reposição de mercado. E vou aproveitar e vou gravar pra vocês. Porque eu falei pra vocês que o conteúdo ia mudar um pouquinho aqui no canal. E aqui está as primeiras compras de mercado do canal. Vocês vão saber e ter ideia de como tá as coisas caras aqui no Rio de Janeiro. Tudo tem aumentado esse ano. Tá difícil o negócio. Então, o que eu faço, né? O que eu tô fazendo normalmente? Não reparem na minha blusa murchada no braço, tá? Porque eu só tô reparando agora que eu tô vendo o vídeo. Enfim, gente. O negócio é buscar preço. Tô buscando preço em tudo. Não tem mais essa de marca melhor ou pior. É a marca que tá mais barato. E que tá aceitável. E que seja também boa, né? Porque também não adianta a gente comprar um produto que vai ser ruim. E no fim das contas, é dinheiro jogado no lixo. Então, custo-benefício que ultimamente tenho priorizado tá nas minhas compras. E o que eu tenho feito bastante. Antes mesmo de ir no mercado, eu dou uma volta por onde eu moro. Tanto em farmácia, quanto em açougue, em tudo. Vejo quanto tá os preços. E aí sim, eu vou fazer as compras. Porque se eu for deixar pra comprar tudo em mercado, não dá certo. A gente vai pagar muito mais caro. Vai aí uma dica pra vocês, tá? Pra você que quer economizar nas suas compras. Já tô aqui escolhendo o meu alho. Que tá tudo horrível. Tudo cabeça pequenininha. Tá difícil aqui as coisas. Eu não pude gravar muito dentro do mercado. Porque começou o Zorubu na minha cola. Então, pra não me estressar, eu não gravei tanto dentro não, tá? Mas aí eu tava meio que chocado com os preços de shampoo, sabonete, desodorante, pasta de dente. Porque tá bem carinho, tá? E aqui já estou passando minhas compras. E eu vou largar o áudio agora pra vocês. Porque dentro do mercado, além de não poder gravar, né? Que ficaram em cima de mim, também tinha música tocando. Se eu deixar aqui, o YouTube derruba o vídeo por conta de direitos autorais, tá? Então agora fique aí com o áudio original. Deve estar me dando solução uma hora dessa. Olha, eu vou contar pra você. Bom, gente, cheguei agora aqui do mercado e da farmácia e do açougue. Porque a gente que é pobre, a gente tem que fazer tudo pesquisando o preço. Não deu pra comprar tudo no mercado porque não dá tudo muito caro. No Rio de Janeiro tá tudo caro. Aí eu comprei um pouquinho de coisas no mercado, um pouquinho de coisa na farmácia e outras coisinhas no açougue, tá? No mercado, comprei três embalagens de óleo, tá? Comprei dois pacotes de feijão, quatro caixinhas de creme de leite, um quilo de açúcar, 500 gramas de café extra forte, que eu gosto do pilão, sabonete, comprei quatro e foi na farmácia. Tanto que tá com essa expressinha aqui, é tudo de farmácia, tá, gente? Comprei uma pasta de dente, uma ervilha, essa linguiça aqui, gente, eu comprei pra fazer cachorro aqui a gente mais tarde, porque eu não gosto muito de salsicha, não, tá? Ah, e eu comprei a linguiça mais grossa, né? A linguiça calabresa, calabresa, pra fazer a sopa de ervilha. Ah, Berlando, por que você comprou seara e perdigão? Gente, eu não tenho essa coisa de linguiça, pode ser qualquer uma. Essa coisa é por pena. Essa parte que eu vou... Bom, gente, eu vou continuando aqui, eu dei essa parte. Aí eu comprei dois macarrões, né, macarrão, comprei os ovos, comprei os temperos que estavam faltando, que eu já tinha de carne, aí eu comprei um de frango, um de bacon, o de arroz. Esse queijo ralado, eu nem conheço a marca, eu comprei porque tava na promoção, ele tava baratinho, né? Então, pra economizar, a gente faz isso. Comprei o fubá, que tanto pra fazer bolo, tanto pra fazer minhas receitas aqui do canal, que eu sempre faço. Comprei batata, que eu gosto, comprei maionese também, essa lisa nova, que eu vou testar pra ver se é boa. Comprei limão, porque eu comprei carré, né, de carne pra temperar, comprei mais alho e cebola, cadê a cebola? A cebola não veio pra cá, a cebola ficou perdida por aí pela casa. Deve ter colocado na geladeira. E as proteínas, eu coloquei já no congelador, tá, gente? Eu comprei frango, comprei carne, comprei carré, comprei mais o quê? E comprei linguiça, né? Mas comprei várias coisas. Ah, gente, esqueci também, ó. Fui aqui e parei aqui. Comprei também quatro sachês de extrato de tomate. Ah, Bernardo, o bom é aquele outro. Não, pra mim é mais fácil isso aqui, gente. Minha vida é muito corrida, eu prefiro fazer assim, que é mais rápido. Comprei torradinha pra tomar de café da manhã, batatinha palha, que às vezes eu gosto de fazer o estrogonofe. E aqui foi tudo de farmácia, né? Como eu falei pra vocês, shampoo, desodorante, tal, tal. Comprei o refrigerante, que é uma saborizada minha, que o povo sabe que eu gosto. O leite, comprei um só, porque eu não sou muito de tomar leite. E o detergente. O povo aqui vai falar assim, Bernardo, você compra detergente? Gente, isso aqui é pra fazer receita, tá? Eu não uso. Só não deu mais caro as compras, porque eu faço meus próprios sabões de produtos de limpeza. Porque se eu fosse colocar aqui na conta os produtos de limpeza, isso aí ia ser bem mais caro. Vocês sabem que sabão líquido pra lavar roupa, detergente, tá tudo olho da cara, né? Mas antes de eu falar pra vocês quanto deu tudo, me diz aí nos comentários como tá o preço aí no estado de vocês. Porque aqui no Rio de Janeiro tá os olhos da cara. Ó, só no mercado, compras de reposição. Reposição, isso aqui não foi compra de mês não, tá? Reposição, só de mercado, R$ 296,92. Farmácia, R$ 54,43. E do açougue foi R$ 79,00, né? Açougue foi R$ 79,00. No total deu R$ 435,00. Comprinhas de reposição. Agora você imagina uma compra de mês, gente. Entendeu? Eu fico imaginando o pessoal que sobrevive com um salário mínimo, que tem que sustentar uma casa com filho, dois, três filhos, e faz essa mágica acontecer. Porque realmente aqui no Rio de Janeiro essa mágica, gente, tem que ser um Mr. M ou outro tipo de mágica. Porque essa mágica, por mais que eu tente, corra atrás de preço, é isso aí que a gente gasta, tá? Não é só isso. É compra, aluguel, quem mora de aluguel, quem tem casa própria, graças a Deus. Luz, água, gente, é muito dinheiro que a gente gasta. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários como está o preço aí na cidade de vocês, se está aumentando muito, que eu acho que aqui no Rio de Janeiro está aumentando bastante o preço das coisas. E também curta o vídeo, porque assim o YouTube, ele entende que você gosta do vídeo, dos vídeos do canal, e ele vai entregar sempre para você. Se é novo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que eu posto de novo. Então, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!